182 produtos em cinco estabelecimentos comerciais da Grande Ilha foram avaliados em mais uma pesquisa de preços do Instituto de Promoção e Defesa do Consumidor, que revelou uma variação de 112,11% no valor dos itens mais procurados para as ceias de Natal, como o panetone, que em uma rede de supermercados foi encontrado a R$ 15,99, mas em outro local o produto chega a R$ 25,99. Entre as carnes congeladas, a bisteca suína teve a maior variação, 74,43%. Em um local custa R$ 15,90, já em outro supermercado custa R$ 25,99. Mas a maior diferença mesmo foi da macé importada, de R$ 9,99 a pouco mais de R$ 21,00. Em época de preços altos, é importante o consumidor não vacilar na hora de montar a tão esperada ceia de Natal. Nesse período de final de ano é muito importante você, consumidor, ficar atento ao realizar suas compras. Pesquise antes de comprar, pesquise sobre o preço dos produtos, pesquise também as origens e também a reputação das empresas. Para te ajudar a economizar, nós realizamos uma pesquisa com 180 itens para a sua ceia de Natal, para você conseguir identificar os locais com valores mais acessíveis e também com produtos de qualidade. A pesquisa revelou ainda as variações nos preços de cereais, azeites, bombons, bebidas e outros itens.